Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Zoro Anime, eu sou Wesley e hoje em dia falamos dos animes da temporada de Julho de 2018 Vamos falar hoje de Baki, o anime que está voltando, eu não sei dizer se essa é uma continuação do anime antigo Ou se esse é um novo anime, tipo uma nova releitura Porque por mais que dê pra entender o que está acontecendo na história dos dois primeiros episódios Parece que já tiveram coisas anteriores a isso, mas talvez eu esteja só tendo a impressão errada Mas esse anime tem umas peculiaridades, ele é um anime original da Netflix e tem uma animação muito diferente da convencional Não chega a ser ruim, mas também não é a coisa mais linda de todas Ele tem um designer bem diferente, bem grotesco assim, muito os caras bobadão assim Eu não sei se todo mundo vai gostar, mas eu acho que é bom dar uma olhada Porque por mais que o designer seja estranho, a animação é bem fluida Então galera, se possível deixa o like, comente e compartilhe A história começa na escola, onde você vê o Baki, que é um garoto com cara de retardado Isso me incomodou, porque a cara dele é muita cara de mongoloide Mas beleza, ele é um cara que só dele estar no local, todo mundo sente medo assim, fica intimidado Tanto que você vê ele brigando com os caras da escola dele, a galera tudo com medo dele assim, é muito foda E depois você vê que um certo cara chega na escola e pede pra que ele vá à diretoria pra conversar com ele Aí começa a história, você vê que esse cara, ele é muito importante e ele começa a falar Olha, várias pessoas perigosas estão vindo pra Tóquio, você tem que se preparar Aí vai mostrando cinco caras fugindo Mano, tipo, não é uma fuga normal, são cinco caras, a maioria deles condenados à pena de morte E aí é foda, mano, que tem um cara, o primeiro deles que mostra que ele vai ser enforcado Ele fica dez minutos enforcado, aí na hora que o médico vai conferir se ele morreu Aí eles se soltam e matam todo mundo e fogem Aí tem um outro cara que tava preso dentro de uma gaiola assim Tipo, onde não entrava quase nem ar nenhum Ele conseguiu quebrar o vidro e dar umas dedadas no pescoço do policial O outro cara ele mata, na verdade ele esmaga o crânio das pessoas só com o dedão do pé Aí tem um outro cara que, mano, esse foi engraçado Que ele consegue fugir de um submarino Aí ele, tipo, quebra o submarino todo e vai nadando até a superfície assim no meio do nada E vai nadando até Tóquio Esses cinco caras estão indo até Tóquio pra enfrentar o Baki Pra ver se eles conseguem experimentar o sabor da derrota Mano, isso aí, é a premissa do bagulho Mano, parece escroto, mas é escroto, mas é engraçado e é legal, mano Você gosta dessas coisas mais bizarras, assim, você vai gostar desse anime Também acontece umas coisas seguintes No segundo episódio, você vê que um desses caras acaba encontrando com o Baki E ele dá uma surra no Baki, fraga Aí depois ele vai até preso, assim, fica na cadeia Aí chega uma parte que ele fica com fome Ele quebra a cadeia, vai numa loja de convergência e volta, fraga Mano, é muito insano o bagulho Mas, velho, eu acho que você gosta de anime de porrada, assim Eu acho que você vai gostar Porque tem muita luta nesse anime, muita luta mesmo Tipo, é muito violento E isso é um pouco interessante, né Eu tô curtindo esses dois primeiros episódios Eu não tô levando, tipo, muito Meu Deus, olha que coisa bizarra Eu tô falando, mano, que foda essa coisa bizarra Eu gosto de anime, assim, mas vamos ver se ele vai continuar legal Mas é isso aí, galera Essa foi as minhas primeiras impressões de Baki Então, se possível, deixa o like, comente, compartilhe Passa os canais parceiros Passa o Família Parotaxi, aquele grupo da hora do Amino Então é isso aí, galera Até a próxima, valeu Fui!